Fala gurizada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli e venho falar um pouquinho do Grêmio, o Grêmio que entra em férias agora, depois da classificação para a fase de grupos da Libertadores, Luiz Soares recebendo a bola de ouro da revista Placar, dos canais ESPN, e agora o Grêmio começa a pensar no 2024. Muito tem que ser feito. O Grêmio tem que reforçar gol, zaga, lateral, meio campo, ataque. O Grêmio quase tem que pensar em 5, 6 jogadores para titularidade nessa temporada. Então tem que trabalhar muito porque o Grêmio não entra para a Libertadores apenas para existir, apenas para dizer que jogou a Libertadores. O Grêmio entra na Libertadores para ganhar e o Grêmio tem que trabalhar em cima disso, reforçando o elenco, reforçando a equipe, trazendo reforços pontuais que vão agregar. Não é trazer reforço para somar elenco, não. Tem que trazer reforço para agregar ao time do Grêmio, ao grupo do Grêmio, para chegar e sair jogando. Mas antes da gente falar de reforços, contratações, nomes, rumores, o Grêmio tem que fazer uma coisa. O Grêmio tem que renovar com o Renato Portaluppi. A primeira coisa que Alberto Guerra e Antônio Brum precisam fazer para pensar em 2024 é renovar com o Renato Portaluppi. Alguns rumores falando de que está bem alinhado, é uma questão de valores que falta para ter essa harmonia, para ter esse fechamento de um novo contrato. Mas para pensar em 2024, a gente tem que ir atrás do Renato e renovar o quanto antes. Assim que o treinador renovar, assim que o treinador ficar mais um ano no tricolor, aí sim, com essa harmonia, direção, com a missão técnica, o Grêmio começa a pensar de forma séria os reforços. Então o Grêmio não pode demorar. Pelo contrário, o Grêmio tem que agir rápido na renovação de Renato Portaluppi, que para mim, até de forma injusta, não ganhou o prêmio de melhor treinador do Campeonato Brasileiro. O prêmio foi dado por Abel Ferreira, mas na minha opinião, Renato Portaluppi deveria ter ganhado esse prêmio. Então para começar as mudanças, para começar o 2024, é fundamental que nesse final de 2023, o Grêmio renove o contrato com o seu técnico atual, que tem contrato até o final do ano, Renato Portaluppi. E você, o que acha? Renovaria com o Renato? Escolheria outro treinador? Eu, por exemplo, acho que ano que vem vai depender muito do Renato. Então é fundamental renovar com o Homem Gol, com o nosso treinador. Então deixa aqui a tua opinião, deixa teu like, te inscreve no canal e fortalece cada dia mais o canal Íntias. Estamos com a meta de chegar a 10 mil inscritos até o final de dezembro. Então se tu curtiu esse vídeo, se tu gostou desse vídeo, deixa o like, deixa teu comentário, mas acima de tudo te inscreve no canal. Aqui é Leonardo Radaeli e estou mandando um beijo nos corações tricolores mundo afora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.